E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar de Byung-Chul Han novamente e este é mais um lançamento, mais uma tradução de um livro dele aqui entre nós, no nosso idioma. Mais um livro publicado pela editora Vozes e olha que legal o título, A Sociedade Paliativa, a dor hoje. É interessante porque este é um livro bastante recente e eu vou contar essa história já já para você, tá bom? Eu quero antes lembrar você de se inscrever no meu canal e ao final do vídeo, se tiver gostado dele, deixa o seu like e também recomenda para algum amigo, alguma amiga o livro, tá bom? Então vamos lá, quem é Byung-Chul Han? Só lembrando, já há outros vídeos que eu gravei sobre a filosofia de Byung-Chul Han Então você pode procurar aí a playlist com o nome dele e tomar conhecimento de outros vídeos sobre o mesmo tema Ele é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959, mas vive na Alemanha já há um bom tempo É professor inclusive em uma universidade alemã Ele é fundamentalmente um ensaísta sobre o mundo contemporâneo, né? Então ele, embora possa ser definido como um filósofo, ele tem um interesse muito grande por questões atuais, questões que nos tocam no momento E este é exatamente o caso deste livro, está falando sobre a sociedade paliativa Este é um livro escrito em 2020, que acaba de ser publicado agora, em 2021 É um livro já um pouquinho maior do que o anterior, um livro de 115 páginas Eu vou começar falando então sobre a estrutura do livro É um livro com 11 pequenos capítulos Eu vou anunciar todos eles para você, para você ter uma ideia do todo do livro Porque eu naturalmente não vou poder expor capítulo por capítulo Então eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura e depois Então eu vou destacar algumas coisas que me chamam mais a atenção Então o primeiro capítulo Algofobia Que já é uma palavra que eu mesmo não conhecia Que significa o medo da dor Então ele vai discutir o fato de que as pessoas na atualidade fogem da dor 2. Coação à felicidade 3. Sobrevivência 4. Ausência de sentido da dor 5. Astúcia da dor 6. A dor como verdade 7. Poética da dor 8. Dialética da dor 9. Ontologia da dor 10. Ética da dor E 11. O último ser humano O que você percebe pela estrutura? Que ele fundamentalmente está discutindo a dor A ideia é que as pessoas na atualidade fogem da dor O que ele chama de sociedade paliativa Seria então a sociedade contemporânea A sociedade do curtir Está se referindo naturalmente Aos likes que nós colocamos nas redes sociais Esses likes como uma forma de prazer Olha, eu gosto disso Quer dizer, a gente se manifesta em relação Aquilo que a gente gosta E a gente foge de toda forma Forma de dor Bom, então vamos lá Vamos pegar algumas coisas Para a gente entender toda essa história Acho que a primeira coisa que eu destacaria É a ideia da dor Como um signo Quer ver? Olha que citação interessantíssima na página 9 A nossa relação com a dor Mostra em que sociedade vivemos Dores são cifras Elas contêm a chave para o entendimento de toda a sociedade Assim, cada crítica da sociedade tem de levar a cabo Uma hermenêutica da dor Caso se deixe a dor apenas a cargo da medicina Deixamos escapar o seu caráter de signo Então ele está dizendo Olha, a dor tem um significado Ela expressa algo A dor é um símbolo de algo Então a dor não deve ser Não deve estar restrita ao campo da biologia Da medicina Não deve estar restrita à organicidade A dor deve ser analisada como um signo Como um símbolo Como algo que tem um significado para a sociedade contemporânea E naturalmente ele está interpretando Que a fuga da dor da sociedade contemporânea É também um sintoma do modo como nós vivemos na atualidade Ele vai designar essa sociedade como uma sociedade paliativa Então ele diz assim, na página 14 A sociedade paliativa coincide com a sociedade do desempenho Esse é um tema que já aparece bastante nos livros anteriores do Byung O que ele chama de sociedade de desempenho? Sociedade de desempenho é aquilo que na atualidade Está atrelado à exigência de que nós sejamos produtivos E que nós sejamos perseguidores de um alto desempenho Quer dizer, ele está dizendo Na sociedade contemporânea As pessoas estão obcecadas pelo desempenho E isso é visto por ele naturalmente como um problema Continuando a citação A dor é vista como um sinal de fraqueza Quer dizer, se você tem que lutar para apresentar desempenho Para mostrar que você está realizando Que você é um excelente profissional Que você é bom em tudo Se você sente dor Ou se você expressa a dor Se você se mostra vulnerável à dor Isso é um sinal de fraqueza Porque isso compromete a sua capacidade de realizar desempenho Continuando a citação Ela é algo que deve ser ocultado Ou ser eliminado por meio da otimização Ela não é compatível com o desempenho A passividade do sofrer Não tem lugar na sociedade ativa Dominada pelo poder Hoje se remove a dor Qualquer possibilidade de expressão Ela é, além disso Condenada a calar-se A sociedade paliativa Não permite avivar Verbalizar a dor em uma paixão Então ele está dizendo Olha, no mundo contemporâneo Nós fugimos da dor Nós não podemos sentir dor Porque a dor vai atrapalhar o nosso desempenho Então o que a gente faz? A gente se dedica aos cuidados paliativos Quer dizer, ao invés de procurar Aquilo que está causando a dor Seja ela no sentido físico Dor no corpo Algo machucado no corpo Algo ferido no corpo Ou uma dor na alma Quer dizer, algo ligado à nossa psique Ligado às nossas emoções Uma dor, vamos dizer assim De caráter resistencial O que a gente faz com isso tudo? A gente não procura o que está causando a dor Não trata aquilo que causa a dor O que a gente faz? A gente trata a dor A gente elimina a dor A gente não se permite sentir dor Por quê? Porque a dor é sinal de fraqueza E a fraqueza compromete A nossa capacidade de desempenho Então o que a gente faz? A gente trata A gente extingue a dor Mas o problema é exatamente esse Ao extinguir a dor A gente não está olhando Para aquilo que está gerando dor Eu desconfio que para o Byung Ele não diz isso em nenhum lugar explicitamente Mas por todo o argumento Que ele vai desenvolvendo ao longo do livro Exatamente aquilo que causa a dor Talvez uma das fontes principais Que causa a dor É exatamente a obsessão pelo desempenho A gente procura o alto desempenho E quando a gente não consegue manter O nosso nível de desempenho lá em cima Isso é doloroso do ponto de vista existencial Então a gente simplesmente toma analgésicos A gente sabe que o analgésico atua Na remoção da dor E não atua naquilo que causa a dor Naturalmente que também Quando a gente tem alguma dor no corpo Alguma dor de caráter físico A gente tende a tomar logo um analgésico Para eliminar a dor E não investigar aquilo que está causando a dor Mas a dor é um signo É um sintoma Ele está indicando que alguma coisa Não está funcionando bem Então você não pode extinguir a dor Sem saber o que é que está causando a dor A dor tem uma função fundamental Na história do nosso organismo Ele vai usar uma expressão legal Ele vai usar uma palavra Que é bastante comum No âmbito da filosofia do Foucault Que é a palavra dispositivo E ele vai dizer Existe atuando na sociedade contemporânea Um dispositivo felicidade Existem práticas discursivas Existem elementos distintos Ligados tanto ao campo da fala Como ao campo das visibilidades Como uma produção imagética Uma produção de caráter legislativo Médico Normativo Ou seja Um conjunto de saberes Que estão nos induzindo Quase que nos impondo Para cada um de nós Que nós sejamos felizes A necessidade de ser feliz Ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade Que faz com que a gente se vote Para si mesmo Para procurar desempenho E trabalhar de maneira obsessiva De maneira interminável E a gente sabe Quando a gente está trabalhando demais A gente não consegue ser feliz Ao mesmo tempo que a sociedade Exige o excesso de trabalho Ela também exige que a gente seja feliz E por isso Ela vai apresentando então Esses paliativos Vamos ver como é que ele caracteriza O dispositivo felicidade Na página 27 O dispositivo de felicidade Neo-liberal Nos distrai do sistema de dominação existente Ao nos obrigar apenas A introspecção da alma Ele cuida para que cada um Se ocupe apenas ainda consigo mesmo Com a sua própria psique Em vez de interrogar criticamente As relações sociais Quer dizer O que é para ele o dispositivo felicidade? O dispositivo felicidade É a ideia De que a sua felicidade Depende exclusivamente de você E ele está dizendo Não é assim que funciona Vamos pensar Que talvez você imagine assim Bom Eu preciso ganhar dinheiro Para sobreviver E isso depende apenas de mim E ele está dizendo Isso não é verdade Existem possibilidades E existem impossibilidades Que são estabelecidas Pela sociedade A gente sabe A gente sabe que desde o século XIX Está em construção Um campo específico Da área de saber Chamada de sociologia Que é exatamente Responsável por discutir Quais são os fatores externos Ao sujeito Que estabelecem Possibilidades Ou impossibilidades Ou limites Para esse sujeito Então a gente sabe Por exemplo Que nós estamos passando Por uma pandemia Que há um alto índice De desemprego As empresas estão colocando O pé no freio As pessoas estão com medo De gastar A economia está passando Por um período De desaquecimento Esse é um fenômeno global E ele é mais acentuado No nosso país Então se o sujeito Sai para procurar emprego Ou às vezes nem pode sair Por causa do lockdown Esse sujeito não encontra emprego E ainda por cima Se está imputando Uma culpa sobre ele Por não encontrar emprego Quando o problema do desemprego É um problema de caráter social É um problema sistêmico É um problema estrutural Então é assim que funciona Para o Bion Churran O dispositivo de felicidade Ele diz Você tem que ser feliz A sua felicidade Só depende de você E aí o sujeito Vai procurar ser feliz E ele não consegue ser feliz Porque há uma série De fatores sociais Que impedem A felicidade dele E o sujeito então Fica se sentindo culpado Um outro tópico Bastante interessante Nesse livro Que me chamou muito a atenção É o que ele chama De coisificação Da dor Ou se a gente preferir Uma palavra mais elegante Reificação Da dor Que é a mesma coisa Reza em latim Significa coisa Então na página 45 Ele diz o seguinte Segundo Freud A dor A dor é um sintoma Que indica um bloqueio Na história da pessoa O paciente Por causa do seu bloqueio Não está em condições De avançar Na história Dores psicogênicas São expressões De palavras Soterradas Reprimidas A palavra Tornou-se Coisal Se tornou coisa A terapia Consiste em liberar A pessoa Desse bloqueio De falar Tornar a sua história Novamente Fluida Então a dor Se tornou Uma coisa Quer dizer A dor Ela é um fenômeno Fundamentalmente Orgânico Não Ela é um objeto Não se narra Não se discute Não se fala Sobre a dor E ele parte Do pressuposto Da ideia De que seria necessário Fundamental Até para o processo De cura Que você pudesse Narrar aquilo Que está causando dor Naturalmente Que ele está falando aqui Da dor De origem psicológica Ou psicogênica Na dor No sentido existencial Quer dizer O sujeito está sofrendo Ele tem traumas E essa dor Que ele sente É um sintoma De que aconteceu Ou está acontecendo Algum trauma Na sua psique E ele precisa Narrar isso Ou se a gente quiser Na página 48 Ele diz assim Vivemos Hoje Em um tempo Pós-narrativo Não A narrativa Mas sim A contagem Determina A nossa vida A narrativa É a capacidade Do espírito De superar A contingência Do corpo Por isso Não é absurda A ideia De Benjamin Suponha que seja Walter Benjamin Que a narrativa Poderia curar Toda a doença Também xamãs Expulsam doenças E dores Com evocações Mágicas Que tem um caráter Narrativo O corpo ganha poder Onde o espírito Se retira Então ele está dizendo Olha A gente precisa aprender A narrar Aquilo que está Doendo na alma Basicamente é isso Que nós fazemos Em terapia Quando eu participo De uma sessão De terapia De psicanálise Por exemplo Que é o que eu faço Eu sou paciente De psicoterapia De psicanálise Na verdade eu faço Análise De viés Psicanalítico O que eu vou fazer Lá como paciente Eu vou narrar Eu vou contar As minhas dores Quer dizer Eu vou atribuir Um sentido Para essas dores Sem atribuir Um sentido Para essas dores Eu não consigo Superar a dor Sem elaborar Aquilo que está Causando um trauma A mim É impossível De acordo Com a psicologia Freudiana Ou Lacaniana É difícil Superar Essa dor Mas O que o Pyong está dizendo É que a sociedade Contemporânea É uma sociedade Em que nós Fugimos da dor Em que nós Negamos a dor Ou que nós Transformamos a dor Em algo Estritamente Coisificado Quer dizer A gente diz A dor é um fenômeno Estritamente Corporal Então a gente Toma um analgésico E elimina A dor E acabou A dor E ele diz Não é necessário Apenas Anestesiar a dor Nós não estamos Curados Quando nós Eliminamos a dor Nós Encontramos o caminho Da cura Quando nós Começamos a narrar O que é Que está causando Em nós A dor Um outro tópico Muito legal Nesse livro É a dor Como verdade Ele elenca Alguns aspectos Mostrando A dimensão De veracidade Da dor Então ele diz assim A dor É vínculo Páginas 62 e 63 Quem recusa Todo o estado Doloroso É incapaz De vínculos Vínculos intensivos Que poderiam doer São hoje em dia Evitados Tudo se desenrola Em uma zona De conforto Paliativo Então ele está dizendo Olha Nós precisamos Para viver De forma saudável Do ponto de vista afetivo Estabelecer vínculos Com as pessoas E é óbvio Que a medida Que nós estabelecemos Vínculo Com as pessoas Isso gera Sofrimento Isso gera dor Certo? Porque A gente vai se sentir Implicado No outro A gente vai sofrer Quando o outro Sofrer A gente vai querer Ajudar o outro A gente vai querer Estar junto com o outro O outro Vai adoecer E a gente vai estar Junto com o outro E a gente vai sofrer Quando esse medo É do outro Então é impossível Que estejamos Vinculados As pessoas E que esses vínculos Não gerem dor Mas ele está dizendo Olha As pessoas estão Fugindo De todos os vínculos Sociais Sobretudo aqueles Que geram dor As pessoas estão Evitando os vínculos Exatamente Para que não sofram A dor Que esses vínculos Geram Mas o que a gente Tem que lembrar É que você Ao evitar a dor Do vínculo Você também evita Os benefícios Do vínculo E também Naturalmente Você então Não está Não está Desfrutando Dessa conexão Com o outro Que é algo vital Fundamental Para a vida da gente Você está evitando Também a dor E a dor Para o Byung-Chul Han É um sintoma Um signo Da nossa própria humanidade Quando nós anulamos Completamente a dor Nós anulamos Completamente A nossa humanidade Em segundo lugar Ele diz que dor É distinção Ele diz assim Ela articula a vida Página 63 Órgãos corporais Se fazem conhecer Primeiramente Pelo seu próprio Dialeto De dor A dor marca os limites Destaca distinções Sem a dor Tanto o corpo Como o mundo Afundo Em uma indiferença Então ele diz assim Olha A dor Distingue Por exemplo Um dos nossos órgãos Dos demais órgãos Isso é interessante Se você sente uma dor Num lugar específico Do seu corpo Essa dor Nesse órgão específico Está distinguindo Naquele momento Esse órgão Dos demais órgãos E está chamando A atenção Para ele E indicando Que existe alguma coisa Que não está funcionando Bem ali Então você não pode Eliminar Essa dor A menos que você Entenda O que está acontecendo Com esse órgão Que está passando De errado O nosso corpo Está dando um sinal De que algo não vai bem E naturalmente O mesmo acontece Com a nossa psique Quando você sente dor Você sente deprimido Você sente ansioso Angustiado Quando você sente Irritado Qualquer sentimento Que você Você tenha Ele é Um sinal De que alguma coisa Está acontecendo No seu aparelho Psíquico E é necessário Voltar A sua atenção Para isso Né E entender O que está acontecendo Você não pode Eliminar a dor Você não pode Simplesmente Tomar um antidepressivo Um ansiolítico Né Naturalmente Que você pode Fazer isso Por indicação médica Você pode Fazer isso Se a angústia Se a ansiedade For grande demais Mas Não basta Apenas Tratar o sintoma É necessário Tratar aquilo Que gera A dor Certo Se a gente Quiser fazer Uma analogia Vamos supor Que você sofra De uma dor Intensa No estômago O que você Vai fazer Você não vai Simplesmente Tomar um remédio Para eliminar A dor No estômago Você vai Investigar O que é Que está Causando Essa dor Né É um tumor É uma gastrite É preciso Tratar Isso que está Gerando A dor Além Naturalmente De tratar A dor Né Se ela é Intensa demais Se ela é Insuportável E ele diz Em terceiro lugar Dor É realidade Ela tem o efeito De realidade Página 64 65 Percebemos Primeiramente A realidade Na resistência Que dói A anestesia Permanente Da sociedade Paliativa Desrealiza O mundo Também A digitalização Reduz cada vez Mais a resistência Leva ao desaparecimento Do confronto Contrariante O contra O contracorpo O contínuo Curtir Leva a um Embotamento Ao mar Da desconstrução Da realidade A digitalização É anestesiação Está criando Uma série De palavras Aqui Para expressar Isso Dizendo Olha O senso Que nós temos De realidade É intermediado Pela dor Quando nós Anulamos a dor Nós também Perdemos o senso De realidade Lembre-se Que faz parte Da tarefa De existir Sentir dor Seja no sentido Corporal Físico Seja no sentido Existencial Existir Dói Tivemos a Filosofia Existencialista Que foi Bastante importante Num determinado Momento Da história Do pensamento Filosófico E Um dos preceitos Uma das ideias É essa A nossa existencialidade É sinônimo De dor Temos que Falar dessa dor Temos que Viver essa dor Temos que Intensificar essa dor Temos que Estar atentos A essa dor Mais uma ideia Bastante legal Desse livro É a dor Como parteira Olha que legal isso Página 73 Diz assim Hoje Não estamos Dispostos A nos expor A dor A dor Entretanto É uma parteira Do novo Agora ele está Dimensionando Positivamente A dor Uma parteira Do inteiramente Outro A negatividade Da dor Interrompe O igual Na sociedade Paliativa Como inferno Do igual Nenhuma dor Nenhuma fala Da dor Nenhuma poética Da dor É possível Ela permite apenas A prosa Do bem estar A saber A escrita A luz Do sol Então é interessante Porque ele tem Por exemplo Um capítulo Inteiramente dedicado A literatura Um outro capítulo Dedicado A filosofia Falando tanto Na literatura Como na filosofia Como é que elas Encaram a dor E o que vai aparecer Nesses capítulos É a ideia De que a dor É uma fonte De criatividade De que o mal estar Gerado pela dor Seja física Seja no sentido Psicológico É algo que Nos movimenta Em direção A criatividade Nos movimenta Em direção Ao novo Quando a gente Está feliz Quando a gente Está bem A gente Desfruta Da felicidade Quando existe Um mal estar Algo que Está incomodando Nós somos Movimentados Em direção A criatividade Em direção A busca De uma nova Solução Então A dor tem Uma dimensão Positiva Então por isso Que ele critica A sociedade Paliativa A sociedade Que elimina a dor A sociedade Que fica prescrevendo Analgésicos Seja no sentido Literal Seja no sentido Simbólico Ela está tirando De nós também A nossa criatividade A nossa potência De criação E por fim Para terminar o livro Para terminar o vídeo Ele vai falar Sobre o fim Da humanidade Eu vou citar Literalmente A última frase Do livro Que é uma frase Genial A última frase Não O último parágrafo A vida sem dor E com felicidade Permanente Não será mais Uma vida humana A vida que persegue E expulsa A sua dor Suspende a si mesma Morte e dor São inseparáveis Na dor Antecipa-se a morte Quem deseja eliminar Toda a dor Também terá que acabar Com a morte Mas a vida Sem morte E sem dor Não é uma vida humana Mas sim Uma Morta viva O ser humano Se desfaz Afim de sobreviver Ele alcançará Possivelmente A imortalidade Mas Ao custo Da sua vida Fantástico Isso Genial Ele está dizendo Olha Nós procuramos tanto A ausência de dor Nós fugimos da morte Nós negamos As próprias marcas Do envelhecimento No rosto No corpo Porque nós estamos Querendo sempre Nos afastar Do fim da vida Estamos querendo Nos afastar Da morte E ele diz Isso tem um custo Muito alto Por quê? Porque os computadores Não sentem dor As máquinas Não sentem dor Ou seja Aquilo que não é humano Está completamente Insensível A dor Aquilo que é humano É necessariamente Suscetível A dor Então Se nós queremos Continuar sendo Seres humanos Precisamos Aprender A conviver Com a dor Precisamos Precisamos Sentir A dor Precisamos Ir Com a dor Até onde Nós podemos Suportar E quando Nós não Estivemos Mais conseguindo Suportar A dor Podemos Quem sabe Tomar Um analgésico Mas não Para extinguir A dor Sem antes Saber o que É que está Causando a dor É preciso Ir lá Na raiz Da dor E tratar Aquilo Que está Causando A dor Tá bom É isso Espero que você Tenha gostado Espero que você Se sinta animado Para ler esse livro É importante que eu diga Que eu não ganho nada Para fazer propaganda Do Byung Shuhan Esses dias Um hater Entrou no meu perfil No Youtube Perguntando Quanto é que você Ganha Para poder fazer propaganda Do Byung Shuhan Eu não ganho nada Gente Eu só falo De livros Que eu gosto Que por alguma razão Esses livros Me encantaram Tá bom Se você então Gostou Deixe aí O seu like Um abraço E até o próximo vídeo